Já foi o tempo que as redes sociais eram utilizadas apenas para divulgação de fotos, comunidades e memes. Hoje elas são ferramentas de extrema importância na comunicação com os clientes. Entretanto, muitos lojistas ainda não sabem como utilizar essas redes de forma estratégica para prestar um bom atendimento. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Patrick e eu sou do time da Oruc. Antes de mais nada, é extremamente importante analisar quais são as plataformas e redes sociais que serão utilizadas. A escolha das redes sociais vem das características da sua persona. Por isso, é muito importante saber onde seu público está e qual o tipo de conteúdo mais adequado para ele. Baseado nessas informações, você pode definir quais redes sociais usar. É normal pensarmos que todo mundo sabe utilizar as redes sociais, mas muitos empreendedores ainda não dominam essas plataformas e precisam de muito estudo para utilizá-las como o seu público utiliza. Por isso, quanto mais estudo sobre elas, melhor. Conheça bem o seu público. Além dos dados básicos da sua persona, é preciso ir além para fazer um bom atendimento. Quais as principais dúvidas? Quais as principais inseguranças referentes ao produto? Perguntas como essas te ajudarão a antecipar ações na comunicação com seus clientes, criando uma abordagem mais dinâmica na hora do atendimento. Utilize uma linguagem próxima. Hoje, as redes sociais têm diversas funcionalidades para que você se aproxime ainda mais dos seus clientes na hora do atendimento. Emojis, gifs, figurinhas, são diversas as opções para que você possa tornar a conversa mais leve, informal e descontraída. Por outro lado, o uso dessas funcionalidades tem que ser feito de acordo com o discurso construído para a sua persona. Se os seus clientes utilizam uma linguagem mais informal, utilize sem problemas. Agora, se o caso for o contrário, clientes mais formais que buscam mais seriedade, é bom evitar o uso de alguns recursos. Outro ponto importante é pensar muito bem ao escrever qualquer texto que envolva a linguagem técnica, seja do seu próprio produto ou da rotina de vendas online. A linguagem técnica utilizada em excesso pode deixar o cliente confuso e fazer com que a conversa fique complexa. Mas se o seu público é composto por clientes que têm essa linguagem técnica presente no dia a dia, isso pode funcionar a seu favor. Se você quiser saber mais sobre personas, a gente já fez um vídeo aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo na descrição ou no card aqui da tela. Prepare-se para contornar as crises. Por mais que os clientes tenham contato via WhatsApp ou em um canal direto, às vezes podem surgir comentários negativos ou reclamações nos comentários das redes sociais. Quando isso acontecer, o ideal é que a conversa seja direcionada para outros meios, como WhatsApp, mensagem direta ou e-mail. Entretanto, ao responder o comentário, é importante demonstrar a atenção ao problema e deixar claro que existe um procedimento para resolvê-lo. Depois, direcione para outros canais de atendimento que sejam privados e evite que os comentários possam voltar a aparecer. Por fim, nunca apague comentários de reclamações. Isso pode fazer com que os clientes fiquem mais nervosos e façam comentários ainda piores. Então, assim que surgir, responda de forma cordial, com foco na resolução e no bom atendimento. Tenha uma pessoa responsável pelas redes sociais. É muito importante que você esteja atento a tudo o que está acontecendo nos seus canais de atendimento para que a resposta possa chegar no cliente de forma mais rápida. O ideal é que tenha uma pessoa responsável por essa função. Caso isso não seja possível, estipule horários com intervalos próximos para verificar se existem novas mensagens, dúvidas ou reclamações. O principal benefício de uma única pessoa estar à frente do atendimento nas redes sociais é a padronização do atendimento. Independente do canal que o cliente entrar em contato, terá a mesma experiência. Isso evita que existam diversos tipos de tratamento e faz com que a pessoa conheça cada vez mais o público, além das dúvidas recorrentes. Que tal integrar sua loja virtual com as redes sociais, aumentando suas chances de conversão? Sabemos que o esclarecimento de dúvidas pelas redes sociais é um dos momentos mais importantes para converter clientes. Pensando nisso, ter seus produtos nas redes sociais integrados com uma loja virtual permite que o processo de compra seja automatizado, aumentando suas chances de conversão. Faça um teste grátis de 15 dias na Uruk. Somos uma das melhores plataformas de e-commerce do Brasil com diversas soluções para você vender cada vez mais. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima!